Querido amigo, hoje eu quero estudar com você todo o conteúdo do capítulo 8 de Levítico onde encontramos a consagração de Arão e seus filhos para o serviço sacerdotal Você deve se lembrar que nos primeiros programas em Levítico apresentamos o esboço do livro E esse livro, que é o Manual de Santidade, ele pode ser dividido em cinco grandes porções Em primeiro lugar, leis sobre os sacrifícios e ofertas do capítulo 1 a 7 que nós já estudamos Em segundo lugar, início oficial do sacerdócio, capítulo 8 a 10 que nós vamos estudar a partir desse programa Em terceiro lugar, leis sobre a purificação, capítulos 11 a 15 Em quarto lugar, leis sobre o dia nacional de expiação, capítulo 16 E em quinto lugar, leis da santidade, capítulo 17 a 27 Assim então, nesse capítulo 8, nós temos a descrição da oficialização do sistema sacrificial Os incidentes na inauguração do sacerdote, o Arônico, revelam que Iavé aprovou o sistema Mas ressalta também que ele abominaria um ministério arrogante e independente dele mesmo Por isso, nessa segunda parte do livro de Levítico, do capítulo 8 até o capítulo 10 Nós vamos encontrar a narrativa dessa oficialização do sacerdócio E nesse capítulo 8, nós vamos encontrar os primeiros sacrifícios sendo oferecidos No capítulo 9 e no capítulo 10, encontraremos o julgamento divino De dois sacerdotes que não agiram em conformidade com as leis de Deus O capítulo 8 pode ser dividido em três porções E elas certamente nos fornecem lições bem práticas para as nossas vidas Então vamos a cada uma dessas divisões Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 13, temos a consagração do serviço sacerdotal Nesse trecho, verificamos que nenhum homem tinha possibilidade de se aproximar de Deus Por causa da sua pecaminosidade, por causa também da santidade de Deus Ora, assim se explica a necessidade de haver um sacerdócio mediador O sacerdócio que estava sendo estabelecido oficialmente Era uma providência do próprio Deus E era a maneira adequada do povo poder se relacionar com ele Como enfatizamos nos últimos programas Todo esse sistema era apenas uma sombra daquilo que aconteceria Tempos depois, tempos mais tarde Na pessoa maravilhosa do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo Cordeiro de Deus, que na verdade tira o pecado do mundo Nosso grande sumo sacerdote Que pode se compadecer de nós Pelas experiências que ele mesmo passou Então nesse trecho que estudamos A consagração do serviço sacerdotal Nós vamos encontrar sete etapas que deveriam ser cumpridas Para que o sacerdócio oficialmente começasse a funcionar Vamos então analisá-las uma a uma Primeiro, nos versos 1 a 3 Deus orientou Moisés para que tomasse as providências Para que essa cerimônia de oficialização Fosse estabelecida Como nós já tínhamos visto em Êxodo 29, 1 Moisés deveria chamar Arão e seus filhos Escolhidos soberanamente por Deus Para serem sacerdotes E isso nós também vimos já em Êxodo 28, 1 a 2 Segundo lugar, Moisés deveria apanhar as vestes sacerdotais Todas elas confeccionadas conforme as orientações Que nós vimos lá em Êxodo 28 e Êxodo 39 Terceiro, Moisés deveria levar consigo o óleo da unção Quarto, deveria levar também o novilho da oferta pelo pecado Quinto, Moisés deveria levar também dois carneiros E em sexto lugar, ele deveria levar o cesto de pães asmos Isto é, pães sem fermento E em sétimo lugar, Moisés deveria finalmente convocar toda a congregação É, todo o povo dos filhos de Israel A porta da tenda, isto é, a porta do tabernáculo Segunda observação Conforme o versículo 4 Vemos mais uma vez a plena obediência de Moisés às palavras divinas O que resultou na vinda de toda a congregação Para aquela cerimônia inaugural do serviço sacerdotal Querido amigo, você pode imaginar a expectativa do povo? Pense um pouquinho Você pode imaginar o sentimento que se passava no coração de Moisés? Qual seria o sentimento que passava no interior de Arão e de seus filhos? Certamente, esse era um momento já aguardado por todos Com grande ansiedade Agora, finalmente, os verdadeiros adoradores Poderiam expressar a sua gratidão a Deus Através dos sacrifícios plenamente estabelecidos Com a garantia de que eles seriam aceitos diante do Senhor Agora, procure acompanhar essa narrativa Tentando imaginar essa cena Conforme os versículos 5 e 6 Moisés se dirigiu à congregação Certamente uma grande multidão Talvez de mais de 2 milhões e meio de pessoas Imagina só E disse que aquela cerimônia estava se iniciando Pois Deus assim ordenara Moisés então trouxe para junto de si Arão e seus filhos E os lavou com água Certamente a água que estava na bacia de bronze Que ficava situada no pátio do tabernáculo Essa lavagem significava a purificação A limpeza cerimonial do corpo Era um símbolo da limpeza Da purificação interior da pessoa Número 4 Conforme os versículos 7 a 9 Temos a investidura Isto é, a consagração de Arão Através da colocação das suas vestes E de todos os paramentos Já preparados anteriormente Como você deve estar lembrando Estudamos sobre as vestes de Arão Nos programas lá no livro do Êxodo Aqui Moisés vestiu o Arão com a túnica O cinto A sobrepeliz ou o manto A estola ou o colete O cinturão de esmeraldo O peitoral O urinho O tumim Colocou a mitra Ou turbante Na cabeça de Arão E colocou também A lâmina de ouro A coroa consagrada Sobre a cabeça de Arão E nessa coroa Nessa lâmina Estava escrito Santidade ao Senhor Agora você percebeu Ao todo Contando com os dois cintos Eram nove itens Que compunham Toda essa veste Bonita Essa veste especial Do sumo sacerdote De fato era uma veste Especial Mas alguém poderia Estar questionando Por que toda essa roupagem Para um sacerdote? Querido amigo A resposta pode ser dada A partir de Exo 28 2 E 40 Ali temos que As vestes sacerdotais Deveriam conferir Glória e ornamento Isso é Honra e dignidade Essas vestes Deveriam enaltecer O cargo E as funções sacerdotais Agora Você pode imaginar Por que? É isso mesmo É isso mesmo Olha só Essas vestes Tão bonitas Tão distintas Eram as vestes Do representante De Deus Diante do povo As vestes Sacerdotais De Arão Representavam A importância E o caráter Inconfundível Do seu trabalho Como somos sacerdote Mas além disso Devemos lembrar Também Que as cores Dessas vestimentas Tinha um simbolismo Peculiar Particular O azul A cor do céu Simbolizava Deus Como Deus O céu Curvando-se Sobre a terra Com amor E auto-revelação Para conosco As suas criaturas A púrpura Ou roxo Simbolizava A dignidade real Apontava Para a exaltação E majestade Soberana De Deus Como rei dos céus E rei da terra E o dourado E o dourado O dourado Apontava Para o ouro Metal precioso Que simbolizava Para a realeza E a riqueza Incomparável De Deus Mas temos Uma outra cor Que é o carmezim Ou vermelho rubro A cor do sangue Merecia um destaque Essa cor Pois Como já mencionamos Criam os antigos Que a vida Estava no sangue E apontava Para Deus Como o doador Da vida Em quinto lugar Uma quinta observação Para fazermos Nesse capítulo Nos versículos 10 e 11 Temos o relato Da unção do tabernáculo De todas as suas partes Bem como a unção Das partes Que ficavam no pátio Fora do tabernáculo Isto é O altar E os seus utensílios E a bacia E os seus utensílios Demonstrando E simbolizando Mais uma vez Que todo aquele Material era consagrado Isso era separado Para a ministração Ao senhor Como nós já vimos Anteriormente Esse óleo Esse óleo da unção Era feito de especiarias Perfumadas e preciosas Como simbologia Da santidade E da separação Para um uso específico Para produzir Ou usar esse óleo A não ser para os propósitos Sagrados do santuário Era completamente proibido E a desobediência A essa ordem Podia ser punida Com exclusão Do desobediente Do rol dos filhos De Israel Uma sexta observação No versículo 12 Depois de ungir Os utensílios Deus ordenou A Moisés Que ungisse A Arão Veja que a unção Aqui é específica Para Arão Como sumo sacerdote É importante notarmos Que havia uma clara Distinção entre Arão E os seus filhos Arão era o sumo sacerdote E os seus filhos Apenas sacerdotes Mas havia também Uma distinção Entre a família de Arão E os demais levitas Que também tinham sido Separados Para oficiarem Diante do Senhor Creio que você Deve se lembrar De que toda a tribo De Levi Fora designada Para o serviço religioso Será que você se lembra? É Mas veja só Somente os da família De Arão Levitas também Que eram Dessa linhagem Da tribo de Levi É que foram escolhidos Por Deus Para ministrarem No tabernáculo E posteriormente Logicamente No templo Então somente A família De Arão Dentro dos levitas Poderiam estar Ministrando no tabernáculo E no templo Essa diferenciação Perdurou até os dias Do novo testamento Como por exemplo Vemos Na parábola Na parábola Que o Senhor Jesus Contou Sobre o bom samaritano Em que Jesus Mencionou O desprezo Tanto do sacerdote Como do levita Então Duas pessoas Que ministravam No templo Mas Distintas Com Definições Distintas Dos seus ministérios Pois bem Explica-se Essa unção Específica A Arão Como um ato De santificá-lo De separá-lo Para o serviço Prestado a Deus Como o óleo Na escritura Simbolizava E simboliza ainda O Espírito Santo A mensagem Implícita Nessa cerimônia Indicava que Essa consagração É assegurada Somente Pela ação Do Espírito Santo Conforme podemos verificar Depois em Atos 10, 38 E uma sétima E última observação Ainda nessa primeira Parte Do capítulo E como parte Dessa preparação Para a cerimônia Da consagração Moisés Então agora Chama os filhos De Arão Nadabe Abiú Eleazar E Itamar E os vestiu Com as suas roupas Especiais O sacerdote Querido amigo Uma das lições Mais claras Uma das simbologias Mais interessantes Pode ser vista Nesses versos Arão Simbolizava E prefigurava A pessoa Do Senhor Jesus Cristo Nosso Sumo sacerdote Grande e perfeito Enquanto que Os seus quatro filhos Simbolizavam nós Os cristãos Que somos Sacerdócio real Como o sacerdócio Dos filhos Dependia Do sacerdócio De Arão Assim também O nosso sacerdócio Depende Totalmente Do Senhor Jesus Cristo Agora uma pergunta Que lhe envolve Que lhe afeta Diretamente Você tem experimentado Isso na sua vida Ministerial Veja bem Que qualquer Ministério Que exerçamos Devemos fazê-lo Na força E na capacitação Do Senhor E se assim Procedermos Conforme disse Paulo lá Em 1 Coríntios 1558 O nosso trabalho Quando feito No Senhor Não é vão Mas Vamos agora Estudar A segunda parte Desse capítulo Em segundo lugar Então nós Encontramos os versos 14 a 30 E aqui nós Já encontramos Os primeiros Sacrifícios Os sacrifícios Feitos para Consagração Nesses versos Quando nos Deparamos sobre eles Para analisá-los Detidamente Nós vamos encontrar Mais alguns detalhes Sobre a consagração Do sacerdócio E aqui também Nós vamos encontrar Sete etapas No oferecimento Dos sacrifícios Da consagração Ao Senhor Vamos ver então Quais são Essas sete etapas Primeiramente Nos versos 14 a 17 Temos o oferecimento Do novilho Ou boi Como oferta Pelo pecado A identificação Com o substituto Se dava através Da Isso Imposição Das mãos Esse foi o primeiro Sacrifício Pois o seu objetivo Era conseguir a expiação Isto é O perdão dos pecados Embora Arão E seus filhos Tivessem sido escolhidos Para o sacerdote Eles também eram pecadores Como qualquer outro israelita E necessitavam Precisavam Do perdão divino Para ter comunhão Com Deus E para poderem Representar o próprio Deus Diante do povo Então nessa oferta Pelo pecado Houve a imputação Da justiça divina Para Arão Para que ele fosse O intermediário Entre Deus E os homens E entre os homens E Deus Segunda observação Nos versos 18 a 21 Temos o oferecimento Do carneiro Do holocausto Arão e seus filhos Tinham que impor as mãos Sobre o carneiro Identificando-se Com o animal Que os substituiria Diante do Senhor Moisés imolou Isso é Matou o cordeiro Diante do Senhor E espargiu o sangue Por volta do altar Depois Moisés Dividiu o carneiro Nas partes já especificadas Queimou a gordura A cabeça E as outras porções Além disso Queimou as partes Já estabelecidas Que subiram a Deus Com um Arão Mas agradável É Eu imagino Até que você Que tem nos acompanhado Deve estar perguntando Como é que Moisés Não sendo sacerdote Poderia oferecer Esses sacrifícios Querido amigo Veja bem É necessário entendermos Que Arão E os seus filhos Ainda não tinham sido Purificados E consagrados Como sacerdotes Nós estamos exatamente Relatando A cerimônia Que estava acontecendo Para que eles fossem Oficializados Como sacerdotes Então por ordem divina Moisés se tornou Um sumo sacerdote Interino Até que Arão E os seus filhos Fossem consagrados Logo que Arão E os seus filhos Foram instituídos Moisés então Deixou de atuar Como sacerdote Esse carneiro Oferecido como holocausto Simbolizava A adoração a Deus E a imputação De santidade A Arão Terceira observação Nos versos 22 a 23 Temos o relato Do oferecimento Do carneiro Da consagração Ou do carneiro Da ordenação Ou ainda Do carneiro Da perfeição Como sugere O original hebraico Pois esse era Um termo técnico Para a oficialização Para um cargo Tão importante Como sacerdócio Assim Como nos dois Sacrifícios anteriores Aqui também Houve a imposição Das mãos Como demonstração Da plena Identificação Com a vítima Que os substituíam Moisés Sacrificou também Esse carneiro E o sangue Foi passado Na ponta Da orelha Direita De Arão Sobre o polegar Da mão direita E sobre o polegar Do pé direito Que eram os membros Representativos De todo o corpo Simbolizando A total Consagração De Arão Ao serviço Sacerdotal Através Do ouvir Através Do agir E através Do andar De acordo Com a palavra De Deus Quarta observação No versículo 24 Moisés Repetiu Com os seus Sobrinhos São os quatro Filhos de Arão Esse mesmo ato Que fizeram Com Arão Passando sangue Então nessas partes Do corpo Simbolizando Que toda a pessoa Estava sendo consagrada Totalmente a Deus Quinta observação Nos versículos 25 A 27 Encontramos mais uma vez A oferta movida Diante do Senhor Todas as partes Que seriam queimadas Por Moisés Moisés colocou Nas mãos de Arão E dos seus filhos Para que fossem Movidas diante de Deus Isto é Para que fossem Levantadas Diante do Senhor Naquele Naquele balançar Sincronizado Do corpo Diante do altar Essa era uma Clara referência A Simbolicamente Entregarmos Tudo ao Senhor Seja observação Nos versículos 28 A 29 Nos é relatado Que essa oferta Da consagração Da perfeição Ela envolvia A cremação Das porções Tanto do animal Como dos pães Apresentados Como ofertas Ao Senhor Tudo isso Tudo isso Era queimado Mas no versículo 29 Nos mostra Que o peito Do carneiro Oferecido Foi reservado Para Moisés Para Moisés Se alimentar dele Conforme as ordens Do Senhor Então novamente Demonstrando O cuidado Do Senhor Para com aqueles Que lhe ministram E Sete Uma observação Finalizando Essa segunda parte Do capítulo 8 No versículo 30 Moisés pegou O óleo da unção E do sangue Que estava Sobre o altar E os aspergiu Sobre Arão E seus filhos Com as suas vestes Especiais Consagrando assim De modo definitivo Todos eles Ao serviço sacerdotal Através dessa Atitude Estava sendo Imputado Oficialmente A Arão E também Aos seus descendentes O serviço A tarefa Sacerdotal Do povo de Israel Esses dois elementos Isto é O sangue E o óleo Significavam As bênçãos Que seriam Posteriormente Concedidas Ao povo de Deus Veja bem O sangue Representava o perdão Dos pecados Através do sangue De Jesus E o óleo Representava o Espírito Santo Que foi derramado Sobre todos os cristãos Genuínos E que na verdade Ainda é derramado Sobre todos nós Que somos cristãos Genuínos Querido amigo Lembre-se sempre De que essa consagração Era na verdade Uma separação Para o ministério sacerdotal Demonstrando A seriedade Da administração Diante do Senhor Quando servimos No trabalho do Senhor A nossa vida A nossa vida Deve ter um padrão Comportamental Irrepreensível Como resultado Do interior Que agrada O coração de Deus Agora Você pode dizer Que tem sido esse O seu padrão interior E também exterior? É uma pergunta Para analisarmos Bom Mas o texto continua E vamos para a parte final Nos versículos 31 e 36 Encontramos a festa Sacrificial do sacerdote Estabelecido Nos versos 31 e 32 O ato de comer Os sacrifícios Animais E o pão também Muitas vezes vistos Nos sacrifícios Descritos aqui No livro de Levítico Ilustram a necessidade De nós cristãos Nos alimentarmos De Jesus Cristo É Conforme as suas próprias palavras Lá em João Capítulo 6 Que nós vamos estudar ainda Mas ao mesmo tempo A ordem para se queimar Todo o restante Que sobrasse Indicava que O que era entregue ao Senhor Era exclusivo do Senhor Então o ato de queimar Indicava Que a totalidade da oferta A totalidade do adorador Estava sendo entregue ao Senhor Essa reclusão Dos sacerdotes Por sete dias Nos limites do tempo Tinha um significado Muito especial Pois indicava Uma completa separação Dos sacerdotes Para o serviço cultual A Yavé Não saindo dos limites Do tabernáculo Não se contaminariam Pois nesses sete dias Moisés deveria ainda Oferecer Em favor de Arão E dos seus filhos Os mesmos sacrifícios Que tinha feito Nesse dia especial De consagração Querido amigo Devemos notar também Que em todas essas Ordens minuciosas Estava implícito O cuidado Que deveriam ter Os sacerdotes Ao se relacionarem Com Deus Que é santo Lembre-se Sem santificação Ninguém verá O Senhor Terminamos assim O nosso estudo De hoje Com a expectativa De que tenha edificado A sua vida Escreva-nos Por carta Ou por e-mail Queremos compartilhar A palavra de Deus Com você Queremos saber Da sua vida Ministerial E pessoal também Que Deus te abençoe Nós te mandamos Um forte abraço Fique na paz Do Senhor Amém 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 Amém